Olá, boa noite. Estamos começando o nosso Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário. Às vezes a gente tem uma mudança pequenininha, às vezes assim, devido ao nosso horário eleitoral, mas a gente procura acertar e fica tudo dentro do esquema. Hoje nós estamos retornando ao vivo com o programa, já que nós tivemos alguns probleminhas aí, mas, graças a Deus, tudo superado. Então, eu quero desejar a todos vocês um bom programa, que vocês assistam e que vocês saibam também, aqueles que ainda não sabem, se é que tem alguém que ainda não sabe, que a gente trata aqui de direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho, direito do evidenciário e também de direito imobiliário, que agora está parado, mas que volta logo, logo para o programa. Então, está, vocês podem ligar, podem mandar perguntas sobre qualquer um desses assuntos para o nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba tve.com.br. E eu vou aproveitar, já para, antes de anunciar o nosso convidado, que nem é mais convidado, já é da casa, de dizer que, a partir de hoje, nós temos um novo telefone à disposição de vocês também, tá? É o 984-298-775. 984-298-775. Nesse telefone, vocês podem ligar durante toda a tarde, até durante o horário do programa, que a gente sempre estará, sempre terá alguém para atender, tá bem? Então, é uma facilidade a mais que vocês estão tendo para o programa. Quero avisar também ao Ringo, lá da Barra do Ribeiro, e ao João Darcy, que as informações que eles solicitaram já estão providenciadas, e eles vão receber um telefonema com as informações que eles pedem. Tá bem para vocês, assim? Então, tá bom. Qualquer dúvida, vocês liguem novamente. Bom, quando eu disse que essa pessoa que eu vou trazer hoje ao programa já faz parte dos móveis e utensílios dessa casa, é muito mais do que isso, porque ele é um dos fundadores do nosso consumidor em pauta. E é, sem sombra de dúvidas, uma das pessoas que mais entendem de Código de Defesa do Consumidor e de Defesa do Consumidor no Brasil. Professor Claudio Bonato, tudo bem, professor? Tudo bem, Machado Filho. Boa noite. Telespectador também, boa noite. Muito obrigado pelas palavras. E que bom que nós estamos de novo ao vivo, né? Mais do que merecidas, professor Bonato. Não, não. Mais do que merecidas. A responsabilidade da gente é muito grande, cada vez aumenta mais, né? O professor Bonato se caracteriza por chegar nesse programa todos os dias. Sempre quando ele vem aqui no programa, ele chega acompanhado desse livrinho aqui. Vou mostrar para vocês, não sei se nessa câmera ou na outra, esse livrinho aqui. É o nosso Código de Defesa do Consumidor. Está bem? Ele sempre vem com ele. Isso que ele sabe o livro inteiro de cor. Mas ele traz com ele sempre, que é uma edição do Ministério da Justiça. E esse livrinho, esse Código de Defesa do Consumidor, completou agora na semana passada, né? Sim, dia 15 de setembro. Dia 11, melhor dizendo. Dia 11 de setembro. 28 anos. E nesse mesmo dia, foi no mesmo dia que o senhor deu a palestra? Foi no mesmo dia. O professor Cláudio Bonato deu uma palestra lá no Univates, no Teatro do Univates, para mais de 300 pessoas, falando sobre o Código do Consumidor. Então, não posso deixar os nossos telespectadores sem a palavra do professor Cláudio Bonato sobre o Código de Defesa do Consumidor. Ele que foi um dos autores também, aqui no Rio Grande do Sul, desse livro, desse código, que é muito importante. Professor, qual é a importância para o consumidor do CDC, Código de Defesa do Consumidor? Telespectadores, os doutrinadores estrangeiros que nos visitam sempre mencionam que o nosso Código de Defesa do Consumidor é o melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo. Vejam que se fosse a afirmação de nós brasileiros, poderia ser um ufanismo. Não, são pessoas de fora, presidente da Associação Internacional do Direito do Consumidor, por exemplo, Ian Hansen, um canadense, Mário Frota, Thierry Borgoni, Jean-Claire Lua, doutrinadores lá da Europa, dizem que esse código é o melhor do mundo. Eu digo, Machado Filho, acrescentando, que não é só o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro que é o melhor do mundo. É o nosso sistema de proteção ao consumidor que é o melhor do mundo. Por quê? Porque o nosso sistema tem origem na Constituição e o legislador constituinte de 88 colocou entre os direitos e garantias fundamentais a proteção do consumidor, artigo 5º, inciso 32. Ou seja, é um direito e garantia fundamental a proteção do consumidor, artigo 5º, inciso 32. Isso tem uma repercussão extraordinária, porque o código, só por regulamentar esse direito e garantia fundamental, ele é uma lei de ordem pública. E nós, juristas, sempre apregoamos que tudo que fere a ordem pública é nulo, absolutamente nulo. Ou seja, tudo que fere o código é nulo, absolutamente nulo, não gera qualquer tipo de eficácia. Então, a importância que tem esse código, nós temos que acreditar nele, telespectadores, porque ele é, sem sombra de dúvida, esta lei 9078 barra 90, a melhor lei brasileira de todos os tempos. Ela alavancou a economia brasileira. Ela fez com que o Brasil tivesse produtos que, passando pelo crivo da melhor lei consumirista do mundo, os produtos contenham e passem a ter competitividade internacional. Os nossos produtos e os nossos serviços, Machado Filho, e aí vai o reconhecimento ao nosso empresariado, concorre em todos os mercados do mundo. Porque, passando por esse crivo, estão preparados para a competitividade internacional. Ou seja, este código puxou a economia do país para cima. E ainda alguns empresários que não conseguem visualizar isso, aqueles que acham que o consumidor é seu inimigo e que estão fadados a quebrar, como nós já falamos aqui diversas vezes, conscientiza-se disto. Este código fez com que a economia brasileira se elevasse significativamente. Então, nós temos que acreditar nele, telespectador. E por isso que eu ando com ele. Eu distribuo até para os meus alunos, isso aqui é distribuição gratuita nos PROCONs. Não tem um tostão de dinheiro público aqui. Tudo nós adquirimos com as multas que os PROCONs aplicam nos maus fornecedores. Que coisa boa. Entende? Isso é muito importante. Então, este código fez 28 anos de sanção, fará 28 anos de vigência, de 11 de março, porque ele teve um período de vacaço-leges de seis meses. Então, em março do ano que vem, ele completa 28 anos de regulação de todas as relações de consumo. E o senhor, certamente, professor, dará uma outra palestra, como deu no dia 11 de setembro, lá na Univates, para mais de 300 pessoas no teatro. No teatro. Uma beleza de teatro. Foi espetacular. A garotada vibrou, e eu também vibrei muito, porque eu gosto muito de trocar ideias com os acadêmicos. A Univates está fazendo lá o Balcão do Consumidor, para atender a população de Lajeado e de toda a região. A Univates é uma universidade que está crescendo significativamente. Sabe quantos lugares tem no teatro? Sim. 1.200 lugares. Nossa senhora. Entendeu? Diversos artistas já passaram por lá. Eu vi, assim, me colocaram num camarim, eu me senti um artista lá. Está certo. É o Roberto Carlos, do nosso corpo. Roberto Carlos. Quatro, cinco, seis camarins, com tudo, frigobar, tudo no camarim. Cafezinho, água. Espetacular. Lajeado. Está de parabéns com o teatro da Univates. Fiquei muito sensibilizado de estar lá. Fazia oito anos que eu não ia na Univates. O teatro tem quatro, ou seja, eu não o conhecia. Não conhecia. Espetacular, Machado Filho. Se passares, telespectador, quando passarem por Lajeado, visite a Univates, a Universidade do Vale do Taquari, e especificamente o teatro da Univates. Parabéns, população de Lajeado. Que cidade pujante. Então, Zé, Zé, eu fico, eu que não participei, me sinto extremamente orgulhoso em ser amigo do professor Bonato e de tê-lo aqui como participante efetivo do programa, falando sempre sobre defesa do consumidor. Que bom que nós temos o professor Bonato muito obrigado, Machado Filho. Muito obrigado. Quero avisar também a senhora que eu encontrei hoje no centro, que quer falar com o professor Bonato, disse que não tem conseguido. Ela vai conseguir, basta tentar. Agora, nós já temos um outro número, o 984-298-775. Mas pode procurar também o professor Bonato na página do Facebook que ele tem, né, professor? Professor Cláudio Bonato. Pode colocar lá o seu questionamento que nós vamos dar o devido encaminhamento. Professor Cláudio Bonato. Se não responderam no mesmo dia, imediatamente, tão logo tenhamos contato, sobra um tempinho e nós respondemos, tá bem? Tá bom, então. Então, vamos lá. Vamos lá para as perguntas. Vamos, senão daqui a pouco nós vamos sendo aí... Vamos ser cadastrados no PROCON. No PROCON, é verdade. O senhor Jorge mora na cidade de Alvorada. Ele disse que estava devendo no cartão de crédito e fez um acordo para pagamento em 24 parcelas. Nesse tempo, o cartão ficou bloqueado. Só que depois de pagar a primeira parcela, a operadora está cobrando IOF e anuidade. Ele quer saber se está certo ou o que ele deve fazer. A unidade do cartão, Jorge, telespectador, isso é uma questão, não é? Que pode, não é proibido cobrar anuidade. Por isso, a concorrência entre eles, tem alguns que são vinculados a bancos, etc. Quando nós somos correntistas e temos um bom movimento financeiro, eles até não nos cobram, dão desconto 50%, mas a unidade é de regra, eles cobram, que é a manutenção e o gerenciamento disto. O IOF é um tributo que todas as vezes que nós fazemos compra ou, no caso aí, não é de fazer compra, é de renovar. Você pegou, não pagou o total, pagou parcela, você financiou o restante e aí incide o IOF. O que é? Imposto sobre operações financeiras. Quem é que operou financeiramente? Você, então não é o cartão que vai pagar o IOF, é você, você financiou, refinanciou. Todas as vezes que nós fizermos um financiamento, vai incidir o tal do IOF. Então, é óbvio que eles podem cobrar. Não vejo abusividade aí, Jorge. O que eu lhe aconselharia a fazer é tentar se desvincular desse cartão de crédito e procurar outro, que não me cobre pelo menos a anuidade, tá, Jorge? Mas não há ilegalidade alguma. Mas se você continua em dúvida, entra no site do Banco Central e reclame lá, que o Banco Central vai lhe dar todas as explicações, que o Banco Central é a agência reguladora do sistema financeiro. Tá, Jorge? O senhor Everaldo, ele mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que chegou de viagem e do aeroporto mesmo, ele solicitou um carro. Ele diz aqui de qual a empresa que ele solicitou. para me levar para casa nas proximidades do Beira Rio. No aplicativo, apareceram o nome do motorista, a marca, o modelo do veículo e a cor. E como o pagamento seria no cartão, também apareceu o valor, que seria de 32 reais. Quando cheguei em casa, o motorista disse que a corrida tinha que ser paga em dinheiro e que o valor seria de 80 reais. Ele disse que discutiu um pouco com o motorista, mas quando me viu, quando não ia adiantar, disse que ele acabou pagando. Mas ele gostaria de saber o que ele deve fazer para não ser prejudicado. Você tem o comprovante de que pagou essa mesma corrida no cartão de crédito, você pagou para o motorista também, vai ser complicado porque pode ficar a sua palavra contra a do motorista. Ele lhe deu o recibo desses 80, você não deveria ter pago, porque ele tem que lhe dar o recibo, porque aí você teria a comprovação dos dois pagamentos, em geral. Mas, mas, eu entraria no Juizado Especial Cível contra essa empresa, contra a empresa, porque a empresa é responsável. Foi ela que lhe encaminhou o motorista. Você não contratou com o motorista, você contratou contra essa empresa. que tem lá o aplicativo. Ela é responsável. Está acontecendo situações aí até de estupro de adolescente. Eu já disse nesse programa, responsável é a empresa. Tem que entrar com a ação de responsabilidade civil contra a empresa. Claro que no crime é outra coisa, porque é personalíssimo o crime. Mas responsabilidade civil, a empresa é responsável. Então, Everaldo, faça contato com a empresa. Se eles não lhe devolveram os 80 reais, entra com uma ação no juizado, antigo juizado de pequenas causas, o juizado especial civil contra eles, pedindo, inclusive, a devolução em dobro. Porque lá, pelo 42, parágrafo único, as cobranças indevidas têm que ser devolvidas em dobro. Está certo. A dona Denise, mora aqui em Porto Alegre também, ela diz o seguinte, como gosto muito de ler, minhas amigas que foram me abraçar no dia do meu aniversário, me deram livros de presente. Duas delas compraram o mesmo livro. Fiquei com um deles e fui até a livraria para trocar o outro, ou receber um crédito no valor do livro. A atendente me disse que, para trocar, a livraria cobra uma taxa de 10% sobre o valor do livro. E a dona Denise quer saber se isso é legal, professor. Não é ilegal, Denise, porque nós vivemos sob a égide do princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2, da Constituição Federal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão, em virtude de lei. Não tem lei proibindo. Eles não são obrigados a trocar. Então, para trocar, eles cobram lá 10% do valor do livro. Ou você aceita, ou não troca. Eles não são obrigados a trocar, a não ser que o livro seja comprado pela internet. Aí se aplica o artigo 49 do Código. Agora, foram na livraria comprar o livro, lhe deram de presente, e você tem dois exemplares, a livraria troca se quiser. Agora, bota a atitude antipática dessa livraria, né? É impressionante. Não é ilegal, mas é totalmente antipática. Essa livraria odeia consumidor. Isso vai quebrar. Isso vai quebrar. O que custa trocar e deixar o livro aí na brasileira? Mas, pelo amor de Deus, o livro deve estar novo, está ali. Claro, ela não abriu. Troca o livro. Diz, olha, volte sempre. Muito obrigado por ter vindo. Quanto que é? Não é nada. A senhora não quer tomar um cafezinho? Mas que horror. Mas que horror. Espalhe para todo mundo, Denise, o nome dessa livraria. Olha, e até bote lá na minha parte do Facebook eu não entro nessa livraria, mas nem pintado de ouro. Mas que coisa de louco. Mas não é ilegal. É impressionante. É antipático, tá? É até, eu não vou dizer, é imoral, porque não vem o caso, mas antipático é. Tá, Denise? Lembrando a vocês que o nosso telefone também agora é 984-298-775. 984-298-775. Você pode ligar para cá. Durante todo o tempo a gente vai atender. O senhor Henrique mora em Capão da Canoa. Ele disse que via, viu na televisão, num jornal noturno, que a gasolina teria o preço majorado nas refinarias. Pela manhã, bem cedo, ele foi até o posto para aproveitar o preço antigo, que era de 4,70 o litro, e encher o tanque. Para a minha surpresa, o preço do litro estava em 4,95. Tinha aumentado 25 centavos. E o frentista me informou que o valor tinha sido reajustado devido ao aumento do combustível. Aí ele pergunta assim, eles podem aumentar o preço assim no mais? É outra atitude etipática. Agora, olha, nós vivemos no mercado livre. Quanto nós batalhamos por viver no mercado livre? Porque o mercado livre é uma competitividade. Esse posto aí, ô Henrique, eu nunca mais abasteceria aí. Mas ele não está proibido. Ele pode vender a 5 reais o litro, 5,50, não está tabelado, é preço livre. Claro que a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, pode bater lá. E diz, vem cá, qual é a sua margem de lucro? Que gira em torno de 9, 10%. Então, tudo que ele tem de custos, ele repassa para o preço da gasolina e tem a margem de lucro de 9%, está bem? Agora, a ANP bate lá e ele está com a margem de lucro de 14, 15, pode aplicar uma multa neles por aumentar o preço sem justa causa. Agora, volto a frisar, telespectador, o preço é livre. O que nós temos que fazer é buscar o menor preço para que estes que aumentam quebrem, ou não tenham clientes. isso é mercado livre. Agora, vocês querem que haja tabelamento de preços como há um tempo atrás aí, que não tinha produto em lugar nenhum? Não adianta tabelar, porque o mundo é assim. Só que tem os gananciosos. E o que nós temos que fazer com os gananciosos? Nem chegar perto. Tá, Henrique? Não é ilegal, no meu modo de ver, em tese, tá? Mas, se você tem alguma dúvida, ligue para a ANP ou para o PROCON, de Capão da Canoa, dê uma batida lá no posto tal, lá, tá? Claro. Porque ele nem recebeu a gasolina, já aumentou. É. Tá? Usou a gasolina que ele pagou um preço mais barato. Que ele comprou com preço barato. Isso aí odeia consumidor, Matheus. Isso odeia consumidor. Fale com o PROCON aí de Capão, hein? E esse posto de gasolina não deve ser o único que faz isso também? Não, em números fazem. A maioria, a maioria faz isso. A maioria faz, claro. A maioria faz. Em vez de aproveitar e dizer olha, eu vou liquidar com o meu estoque. Eu vou vender o preço mais barato, pessoal, porque aí eu vendo a quantidade, catequizo o consumidor. Eu tenho o meu posto de gasolina, eu não ponho gasolina aí em lugar algum. Só não vou dizer o nome aqui porque é costume nosso não declinar. Mas quem me conhece sabe que eu ponho gasolina sempre no mesmo posto. Por quê? Porque se um dia tiver uma mistura e já ocorreu, há uns 10 anos atrás, eu cheguei na autorizada lá, no suco, olha, o senhor está com água na gasolina. Água na gasolina? Aí eu cheguei lá no posto, olha, os caras me disseram que tem água na gasolina. Aí eles se assustaram, foram lá fazer revisão nos tanques, tinha uma infiltração. Aí o que eles me fizeram? Me deram dois tanques de gasolina de graça. Eu fiquei lá abastecendo, acho que 15 dias de graça. Por quê? Porque eles sabem que eu só abastecendo. Agora, se eu vou no outro posto, qual dos dois tinha gasolina? Ou se eu vou em 3, 4? Então, nós temos que nos acostumar, fidelizar, sabe? Eles tratam bem, a gente, vamos lá. Não, eu falo lá. Porque então não adianta quando a esmola é demais até o santo desconfia. O cara lá vende a gasolina a 3,95, vai todo mundo para lá, o cara mistura com querosene, mistura com tudo. É verdade. E aí, tranca o motor. É assim, tem que ter cuidado, tá bom? Falando em fidelidade, hoje a dona Ana, minha mulher, ela ligou para aquela corretora de seguros, porque o nosso seguro está terminando. A menina lá, a Luciane. Recomendada, quando nós falamos do professor Bonatti, ela sabia bem quem era. Ela é muito hábil, muito profissional, ela tem tudo organizadinho, sabe quando vai vencer o seguro da casa, o seguro da casa. E ela já está com o nosso papel, ela já está com tudo na mão. Ela já faz levantamento de preço, sabe? Professor Bonatti, eu tenho uma pergunta da Malena, é aquela que eu lhe passei anteriormente, tá? Viu, Malena? Como a pergunta é um pouco comprida e complexa, eu passei para o professor Bonatti para ele dar uma lida antes, para ele poder responder. É a história de um cartão de crédito também, que a Malena tem. Então, o professor Bonatti vai responder qual o melhor caminho para a Malena seguir. Malena, você não deveria ter pago essa anuidade, porque está aqui no código, eu vou mostrar para vocês, e isso é bom, telespectador, artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou de serviços, dentre outras práticas abusivas. Número 3, é enviar ou entregar ao consumidor, sem a sua solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Agora, olha o parágrafo único desse artigo 39. Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso 3, ou seja, que o consumidor não solicitou, equiparam-se as amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. A Malena está reclamando do cartão de crédito que a anuidade, mas que anuidade, se eles mandaram sem ela pedir, eles não podem cobrar anuidade, é grátis. É grátis. É amostra grátis, segundo o Código. Então, Malena, entre com uma ação judicial no Juizado Especial Civil, peça tudo de volta que você pagou de anuidade. Anuidade do cartão, pessoal. Porque tem gente fazendo compras e achando que as compras também são de graça. Não. É a anuidade, porque a compra é do comerciante lá, ele cobra do cartão de crédito, o cartão de crédito nos cobra. Agora, a anuidade é gratuita quando eles encaminham o cartão de crédito para a nossa casa sem nossa solicitação. É gratuito, segundo o parágrafo único do artigo 39. Está, Malena, telespectador. Beleza de pergunta. É verdade. E qualquer dúvida, nos ligue aí, vai lá no Facebook, que eu vou lhe encaminhar para entrar com uma ação judicial contra esse pessoal. Professor, bem ligeirinho. O Renato de Pelotas comprou uma bandeja numa loja especializada lá da cidade dele e o vendedor me informou que era prata pura e acabei pagando bem caro. Passados dois meses, a bandeja começou a descascar como se tivesse sido apenas banhada com um produto imitando prata. Fui até a loja reclamar e o vendedor me disse que não podia fazer nada e que eu teria que reclamar para o fabricante. É assim que funciona? Não é assim que funciona, porque isso é visto de qualidade e puridade da equação. Renato, se aplica o artigo 18, tanto comerciante quanto fabricante são responsáveis. Você confiou no comerciante. Entre com uma reclamação no Procom para que eles fiquem cadastrados como maus comerciantes e uma ação judicial contra o comerciante. Você nem sabe quem é que fabricou a bandeira. Está marcado lá o nome do fabricante. Se tiver, você pode entrar contra os dois ou contra um dos dois. Como você só conhece o comerciante, se for um comerciante forte, Renato, entre aí no Juizado Especial Cível, aí de Pelotas, contra o comerciante que te vendeu gato por lebre. Chegamos ao final de mais um consumidor em pauta gato por lebre é muito bom. É, lá fora, né? É, lá fora. Lá fora se diz muito disso. Professor Bonato, muito obrigado. Tive um prazer muito grande conversar mais uma vez com o senhor aqui e agora estamos ao vivo e vamos ficar assim durante muito tempo porque, graças a Deus, os problemas todos estão resolvidos. É isso aí. Quero convidar a vocês para que continuem aqui na TVE porque agora nós teremos o cenário econômico e amanhã eu volto às 18h30 para conversar com o doutor Marcelo Armigliarte Jesus sobre direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, 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 tchau.